Abertura 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 Música O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é que eu tenho que olhar O que eu posso fazer é 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 que eu Tem muita gente pra louvar o Rob Dick Glória a Deus Jesus está presente Me perguntaram quem sou Querem saber qual eu vou e o seu E só pensam que vou Pra que eu pra que pra eu chegar Me garantizo que eu sou preparado Me enxumar Me enxumar Mas só Deus sabe o que eu fiz anonimado Quando ninguém está tendo eu chorar Eu vivi Eu vivi Eu vivi Eu vivi Sente Eu vivi Eu vivi Eu vivi Eu vivi Eu vivi Eu vivi Mas eu sou artista Não sou, não sou segredade Não sou, não sou delas Mas eu não quero A morte não vai ser Não sou, não sou, não Não sou, não sou segredade Não sou, não sou, não sou Não sou, não sou meu O Senhor voce,馬 e minha alegria és blocksionada O Senhor voce e nome 해요 e 살아 fora honra O que é de Deus? O que é isso? Nossa, 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 nossa Jesus está na sonda direciona 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 Beboa! Beboa! Pubea! Beboa! Porra, 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 porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Puerto僕, porra, porra. Porra, porra. iereuro. Amém. 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 Amém.